Não duvide da misericórdia de Deus. Não é porque você não vê que Ele não cuida de você. Não questione se o seu momento está ruim. Apenas entregue ao Senhor e confia. Em tudo dai graças, pois tudo é crescimento. Alimente o pensamento positivo e exercite a sua fé. Não murmure. Não estou falando aqui que a sua caminhada é fácil. O que eu quero dizer é que todos, todos nós temos a nossa cruz. Viver é difícil. A vida é difícil. Mas a nossa fé se faz força e nos move para lugares inacreditáveis. Se alimente de energias positivas. Se alimente da palavra de Deus e continue. Reclamar. Se entregar. Desistir não vai solucionar nenhum problema. Aliás, não existe problema. O que existe é aprendizado, pois tudo tem solução. Acredite, Deus sabe e cuida de tudo. Tenha paciência para entender e suportar o processo. Mesmo que esteja doloroso. Mesmo que esteja doloroso, parar não vai fazer a ferida cicatrizar. O importante é manter o curso. Prosseguir e ter a convicção que tudo ficará bem e ficará assim. A gente é feito de fase e toda fase passa. Aguente mais um pouco, aguente firme. Você é muito mais forte do que imagina. E Deus renova todos os dias essa força. Apenas confie. Apenas confie. Olha. Montes claros, hein? Hoje.